O cartunista deveria ser só o cara que faz cartum, né? O cartunista, pra mim, é o cara que faz cartum. Aquele humor de uma página só, humor rápido, de uma única imagem, aquele humor que tem um poder de síntese que eu acho, pra mim, invejável, porque, às vezes, os melhores cartuns são aqueles que nem texto tem. O cartunista tem a causa de ver mais com quadrinhos, né? Então, eu acho que, talvez, eu, o Alan, esse pessoal todo assim, mas tem a cartunista mesmo, que já é mais abrangente, né? Que chargista, que quadrinista, né? Não, o cara é um cartunista, sabe, ele pode ser tanto um cara que faz quadrinhos, ou um cara que faz charge pro jornal, ou um cara que faz tiras e tal, ou um cartunista mesmo, no sentido do cara que faz cartum, né? Aquela piada temporal e tal. Então, o cara que é chargista pode não ser um cartunista, como também não é um quadrinhista, entendeu? Então, eu sou meio dessa época, dessas divisões, né? Hoje, o pessoal se chama de cartunista, então, eu não sou eu que vou ficar discutindo, ficar debatendo esse tema. Então, eu sou eu que vou ficar discutindo, e aí Eu sou cartunista, mas na verdade eu sou quadrinista, Eu não sei nem em que categoria eu me coloco, né? Eu sou desenhista, mas eu faço quadrinista, mas eu faço tirinha, eu sou tirinista, tirista, não sei nem o nome que dá pra essa porra, né? Eu sou caricatura, às vezes eu faço a charge, né? Política, às vezes eu faço um cartun que às vezes é universal, entendeu? E faço tiras também. Então, acho que o cartunista é uma palavra que abrange todos os aspectos da nossa profissão. O cartun, ele é uma piada, mesmo que é só uma coisa pra você dar um sorrisinho, mas é piada. Tem um começo, meio e fim ali, instantâneo, sabe? Ela tem a obrigação de fazer você achar graça alguma coisa, ligar uma ideia com a outra e achar graça. Isso não tem cartunista. Tipo a piada da ilha, né? Uma piada temporal, assim. Chargista é o cara que faz, sei lá, faz uma piada gráfica em cima do negócio, do momento, né? Enfim, dali a meses ou anos, vai estar meio datado. A charge, na minha opinião, é uma terceira ou quarta leitura do jornal, né? Porque você vê a manchete, você lê a notícia, você lê o editorialista, né? Então, um articulista que fala daquele assunto e depois você vê a charge sobre o mesmo assunto, né? E, de repente, a charge é a notícia mais verdadeira ali, né? Às vezes é o contrário de tudo que se disse antes. Então, ela fala que é uma quarta leitura do jornal, assim. E pro leitor, às vezes, é importante ele aprender aquela notícia através do humor, né? É um tranco complicado. Eu não tenho a manha de soltar uma piada por dia. Eu tenho... Vou fazer uma tira por dia, meu chapa. Vai depois do... No segundo mês, eu não quero mais viver, né? É duro, mas não tá trampo do inferno, cara. Não tá saco, velho. Não tem jeito. O jornal realmente não dá, né? É o único veículo que não dá pra você atrasar. Ele fecha tal hora, ele tem que estar no dia seguinte. Então, aquilo você tem que entregar. Então, já faz parte do meu dia a dia. Eu sei que eu tenho que entregar aquilo. Sei lá, se eu tenho uma viagem, eu, antes de viajar, vou lá. Adianto tudo, aí mando adiantado e tal. Mas, com o tempo, você pega ali o ritmo, né? De mandar todo dia. Eu sempre sei que eu vou mandar a tira pro jornal. Que isso é a única coisa que não vai atrasar na minha vida. É a tira. A tira tem três tempos, né? Então, no primeiro, eu armo a intenção da piada. Às vezes, eu não tenho a piada. Eu começo desenhando sem ter a ideia, né? Tem gente que já senta com a ideia pronta na cabeça, né? E vai lá, pum, pum, primeiro quadrinho. Eu desenho o primeiro quadrinho e fico olhando o quadrinho. E falo, ah, se o cara vai pra cá e fizer isso. E se o final for esse, né? Às vezes, trunca o final, né? Aí, no final, você fica ali, pô, o cara tem que falar uma besteira boa pra dar charme na piada e tal. E, às vezes, você vai tomar um café e quando volta, olha, já tá meio chumbado, né? Você olha aqui uma palavra de merda. Que é uma palavra que você... tijolo, né? Ou carretel. Carretel. Você fala, puta, era a palavra que eu precisava. É porque eu faço humor, né, cara? E humor é rápido, geralmente. O quadrinho de humor é atirinha, né? Isso sempre foi um problema pra mim, porque meus primeiros trabalhos não tinham muito humor, né? Mas o quadrinho brasileiro tem uma tradição do cartoon e da charge. Então, sempre teve uma tradição forte de humor. Alguém tem uma boa ideia e diz pra mim, ah, pô, vou fazer uma história corrida. Eu penso assim, pô, posso fazer essa história em três, quatro quadrinhos. Não preciso fazer uma página, duas. O que mais me incomoda no humor do quadrinho brasileiro da minha época, principalmente, ou dos que me antecederam, é que é sempre o humor de rir dos outros, né? De rir do careca, rir do gordo, rir do... E aí eu gosto do humor onde os personagens riem deles mesmos, riem do que a gente é uma piada. Mas, às vezes, o timing da página, de uma página, de duas páginas, às vezes ajuda no humor, né? Porque, às vezes, é uma coisa bem simples, assim, mas se você põe uma página, duas páginas, três páginas, e, puxa, aquele humor, né, aquele timing da piada, eles ajudam na piada, né? Mas é difícil fazer isso. Pra quem tá acostumado a fazer a piada, é o mais rápido possível, né? Cada cartunista tem a sua visão do mundo ali, o seu estilo, ele tá colocando isso diariamente ali, e trabalhando em cima dessas ideias ali, e botando no papel ali, na caneta, na prancheta. Você vê que todos têm boas ideias, normalmente, com em alta frequência, assim, o cara, o cérebro dele funciona naquele ritmo, então, é uma paradinha de associar com outro e já vira um cartão, entendeu? O bom cartunista, quando você bate o olho, e você, você tem uma reação imediata, sabe? Não é uma coisa que você precise pensar demais, o cartão, ele é bom quando é isso, quando você bate e se identifica, entendeu? E gosta de alguma forma. É, não sei, eu sempre me perguntava quando você começou a desenhar, quando você aprendeu a desenhar, ah, não sei como eu aprendi, eu não aprendi, olha, eu acho que, não sei, eu falo por mim, e aqui depende do cara, né? Eu acho que tem uns caras que compram os livros, assim, tipo, como desenhar uma mão, aí o cara vai lá e fica estudando aquela mão, assim, ah, é assim, sei lá, nunca aprendi a desenhar, sempre, tipo, a minha mão tem três dedos, aquela ali é a mão que eu faço, sabe? É uma mão técnica, nunca desenvolvi um talento, assim, eu vou desenvolver, estudar as partes do corpo para desenhar esse desenho, sei lá, sempre saiu, eu desenhei aquilo, não sei se posso chamar isso de dom, de talento, sei lá, mas sempre foi assim, foi uma coisa tão intrínseca. Você pode ter uma facilidade, lógico, como a gente tem, a gente tem mais facilidade para a música ou para outra coisa, mas o desenho mesmo, na verdade, é um exercício, tipo, inclusive o... a prática do cartulista mesmo, é uma questão de prática, você vai se desenvolvendo com o tempo. Ah, não acredito em dom, não, cara. Eu acho que você tem que praticar e vai dar vontade, esse negócio de dom aí é mais uma balela artística e tal. Não, dom, o cara não vai nascer sabendo fazer aquilo, não tem... Não acredito muito em dom, não acho que ninguém nasce sabendo fazer nada, você nasce podendo fazer tudo, mas vai depender do decorrer ali, do praticar. Eu acredito em dom, isso é muito ruim, né? Se for para definir o que eu acho que é o dom, o dom é a capacidade de fazer uma única coisa de maneira genial, assim, né? Não existe um cara que faz tudo. Existem, então, quando a gente fala de dom, a gente fala de gênio também, né? Mas eu acho que a pessoa não precisa ter essa desenvoltura toda, ou esse talento inato todo para fazer quadrinhos, ou para, enfim, para construir uma narrativa, né? Você vê desenhos simplérrimos, assim, quase de boneco de pauzinho, né? Que vários cartonistas têm, né? Esse estilo e tal. E que resolvem ali a... Se conta a história perfeitamente usando esses recursos, digamos, entre aspas, limitados, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre o fato de ser desenhista ou cartunista, porque o desenhista, eu acho que ele é mais... Se pega mais a estética do desenho, assim, o cartunista desenha mais, tipo, tentando passar uma ideia, assim. Eu fiquei pensando, é, isso faz sentido o senhor pensar no Renfield, por exemplo. O cara que faz com três traços um negócio e passa o que ele quer, sabe? Eu acho que isso é a futeca do lance do cartum. Não precisa ter um desenho mega elaborado. Tu pode passar com as coisas... Um traço mais simples, assim, várias expressões, e aqui não significa muita coisa, muito mais que um desenho todo, ó, gente, firula e coisa. Mas eu acredito que dom não seja pré-requisito pra você ser cartunista, de forma nenhuma. E aí Legenda Adriana Zanotto